E a Comissão Nacional da Verdade se reúne hoje aqui em Brasília para discutir a morte de um dos principais educadores do Brasil, Anísio Teixeira. Mais de 40 anos depois, as circunstâncias da morte dele ainda não foram esclarecidas. Defensor do ensino público de qualidade e um dos idealizadores da UNB, a Universidade de Brasília, Anísio Teixeira, foi encontrado morto no fosso de um elevador no Rio de Janeiro, em 1971. A versão oficial de acidente sempre foi contestada pela família, que com a ajuda do ex-deputado Haroldo Lima, reuniu informações sobre o caso em um dossiê. A minha conclusão é de que o professor Anísio Teixeira foi um assassinado político. Ele foi vítima de um crime político. É preciso esclarecer o que aconteceu com ele. E é isso que nós esperamos da Comissão Nacional da Verdade. O documento será entregue em uma audiência conjunta da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão da UNB, que também investiga abusos cometidos durante a ditadura. Anísio Teixeira era reitor da universidade quando foi afastado da função pelo golpe militar, em 1964. A sua atuação é marcada por uma defesa muito firme e consistente da importância da educação para os governos democráticos. O conteúdo do dossiê sobre a morte de Anísio Teixeira será tema de reportagem especial que vai ao ar hoje, a partir das 9 horas da noite, no Repórter Brasil.